Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Acabamos de chegar em casa, assistimos hoje ao filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que estreia agora quinta-feira, dia 5 de maio, e vamos contar o que achamos pra vocês, sem spoiler. Exatamente! O primeiro fator gigantesco que eu acho que... Porque a gente não conversa, como vocês sabem, a gente não conversa nada sobre o filme. Então foram longas horas sem poder falar nada. Eu acho que o primeiro fator que eu vi, todo mundo, inclusive a gente, é que elevamos muito nossas expectativas pra algumas respostas que a gente sabe que a Marvel não dá em histórias individuais. Eu acho que tem uma peça gigantesca aí sendo montada. Na verdade, tem um quebra-cabeça sendo montado. E Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é mais uma peça desse grande quebra-cabeça. É, esse quebra-cabeça se chama Multiverso. Eu acho que, antes de mais nada, talvez pra vocês não saírem do cinema com o mesmo sentimento que eu saí, não espere soluções específicas nesse filme. Isso. A gente já conversou aqui no canal, a gente fez uma live essa semana, sem spoiler nenhum, com expectativas pro filme antes de assistir. Vou deixar o link aqui na descrição, foi com o Cris Rantin. E ali eu coloquei algumas expectativas que eu tinha pra esse filme. Principalmente com relação a alguns personagens que já estavam confirmados pra história. E eu esperava realmente um desenvolvimento, assim, muito grande, com respostas muito complexas. Agora, olhando pra trás, eu vejo que, pra um filme de duas horas, eu realmente projetei muitas esperanças. Exato, a gente queria respostas, né? Não ia rolar, cara. Depois de Eternos, depois de um montão de filmes que rolou, Shang-Chi, que foram filmes que foram importantes, a gente queria respostas pra esses filmes, pra acontecimentos desses filmes. Exato. Só que tem muita coisa de Doutor Estranho e Wanda pra ser desenvolvido nesse filme. Eu acho que é até desumano a gente exigir tanto de um filme solo, de um personagem que teve a sua primeira história contada lá em 2016, e desde então serviu de suporte pra outras histórias do MCU. Tanto os grandes embates da fase 3 de Vingadores, como Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, quanto de histórias solo, né? Porque ele participou de praticamente todos os filmes. Exatamente. Ele apareceu quase em tudo. Mesmo que numa cena pós-crédito e tal, ele tava ali participando. E outra, a gente começa a montar uma história através dos trailers e a Marvel sempre engana a gente. Sempre. E ela tem esse hábito, a gente já deveria estar acostumado, mas a gente continua caindo no bem. Mas sabe qual é o problema? A história criada pelo trailer era melhor. Então, eu acho que isso talvez seja uma coisa que deu uma desmotivada quando a gente saiu. É porque a gente se sente enganado. Tipo, ah... É. A gente vai ter um vídeo com spoiler essa semana ainda aqui no canal, no dia 5, quando estreia. E na segunda-feira vai ter uma live com convidados aqui pra gente poder discutir com spoiler, com opiniões diferentes, pra todo mundo ser representado nessa live. Então, já anota aí na agenda, dia 5 de maio, vídeo aqui no canal com spoiler. E segunda-feira que vem, 8 da noite, live com spoiler também sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Não é um filme ruim? Não, não é. Eu acho que essa é a grande questão. Só que é muita informação. É, é um filme muito intenso. Lembra de... Doutor Estranho 1? Não, então, Doutor Estranho 1 não teve tanta informação quanto a gente teve agora. Ah, sim, sim. É porque esse filme juntou muita coisa. Como Doutor Estranho, ele passou a ser uma peça muito fundamental em tudo, né? Em Vingadores Ultimato e Guerra Infinita, ele realmente teve uma atuação ali muito determinante pra decisão. E de tudo que aconteceu, o bleep e tudo mais, ele é cobrado por isso constantemente. É, as pessoas sabem que foi uma decisão e uma orientação dele. Dele, exatamente. Ele ficou lá meditando X tempo e acabou tomando essa decisão. Então, vem dele essa responsabilidade. E ele não conversou sobre isso em momento nenhum. A gente viu o Doutor Estranho depois de muito atuante no pós-crédito de Shang-Chi, né? Com o novo Mago Supremo, que é o Wu. E depois a gente viu ele em Homem-Aranha, fazendo ali as cagadinhas dele do feitiço que todo mundo questiona. Então, tinha muita conta pra prestar. Não dava pra continuar tudo isso num filme só. Tipo, essa parada de Vingadores Ultimato e Guerra Infinita, mais a cena pós-crédito de Shang-Chi, mais Homem-Aranha e essa explosão de multiverso, feitiço, um monte de coisa, mais a história da Wanda. Porque a Wanda tá no pôster do mesmo tamanho que ele. Então, você pensa, cara, eles vão dividir o protagonismo desse filme, né? E, a caixota tá me chamando aqui, mas uma parada extremamente importante é que esse filme era pra ter saído muito antes de todos esses outros que estão sendo registrados. Sim. Então, foi regravado algumas coisas. Às vezes, a gente percebe que tentaram reconectar pra falar, ok, esse filme tá saindo nesse momento aqui. Mas ele não foi planejado pra esse momento. Pra agora. Cara, ele tá saindo depois de Wanda, Loki, What If e Homem-Aranha. Quatro histórias que trabalharam muito o multiverso. Aprofundaram muito o conhecimento de todo mundo. Então, realmente, assim, é como se a gente estivesse vendo agora um outro filme. É. Que não foi o planejado originalmente, né? E eu acho que isso deu uma baqueada ali na própria narrativa. É uma coisa que eu saí falando do cinema hoje, assim. Eu acho... Cachorro tá lambendo minha mão aqui. Eu acho que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura funciona muito bem, de alguma forma, dentro do MCU. Mas eu acho que ele vai ter o seu reconhecimento lá na frente. Sim. Eu acho que não é agora que ele vai ter um reconhecimento de importância. Ele é um filme divertido. Você vai se divertir no cinema. Você vai gostar das cenas. Vai levantar e vai bater palma. Vai gritar. Vai se emocionar. Tem momentos ali que são pipocões mesmo, assim. Sabe? É pra galera fã. Que vão além do trailer. Isso é extremamente importante. Exatamente. Galera que é fã da Marvel. Que vai com família. Que vai com os amigos. E vai falar, eu sabia! Vai ter muito momento assim. Então, é um filme divertido nesse sentido. Tem duas cenas pós-créditos. Tem duas cenas pós-créditos. E a segunda, você fala, ah, entendi. É pra rir. É, exatamente. Mas é legal, assim. Você ver o que eles quiseram fazer, de alguma forma. E o que eles conseguiram fazer com o recurso que eles tinham na mão. E era esse filme do Doutor Estranho, né? Ele era um recurso. Realmente, ele é um veículo para essa fase que a gente está vivendo agora. Ele é um cara muito poderoso. A Wanda, que está diretamente conectada à história dele, é uma feiticeira muito poderosa. A personagem mais poderosa do MCU atualmente. E isso é provado de uma ponta ou outra do filme. Pra quem ainda tinha dúvidas, veio essa prova. Sempre tem alguém que tem dúvida. É, que assistiu o desgostoso WandaVision. Exato. É sempre bom esclarecer. Tem a apresentação de novos personagens do MCU. Tem gente nova chegando. Além disso, tem muita participação especial, legal. Algumas já apareceram no trailer, outras nem tanto. É. Então, tem surpresas. Se você acha que os últimos trailers, por exemplo, estragaram a sua experiência, não estraga, cara. Não é uma coisa que revelou tudo que vai ter, sabe? Tem mais surpresas. Tipo, tudo que o filme entrega de América Chaves, não está no trailer. Não, está no trailer. É muita informação. É muita coisa legal acontecendo ali. Muito personagem novo. Muito futuro possível. É. Eu acho que Doutor Estranho levanta uma bola, assim, gigantesca pro futuro do MCU. Bastante decisão. Bastante esclarecimento sobre o posicionamento do MCU dentro do universo Marvel. Eu acho que isso é uma coisa que muitos fãs esperam há muito tempo. Respostas sobre qual tipo de quadrinho a Marvel está representando na história desde o início até agora. Se existe multiverso, em qual terra a gente está, qual terra existe mais, o que é canon e o que não é. Muitas respostas vieram aí mesmo, assim. Então, aguarde respostas e algumas explosões de cabeça aí de pessoas. Mas não aguarde todas as respostas que você espera. É, não são todas que estão ali. As principais não estão ali. Não estão ali. Mas é aquilo. É a expectativa de fã, gente. É o que o Panda falou no início do vídeo, assim. A Marvel guarda, né, esse tipo de resposta pra filmes mais coletivos. Que tenham mais personagens e que sejam filmes com uma narrativa de encerramento de fase. É mais ou menos assim que ela trabalha. Sempre foi. Você teve Guerra Infinita, Guerra Civil, Vingadores Ultimato, a Era de Ultron. São filmes que encerram momentos e ciclos importantes do MCU. E pra quem é um fã que guarda isso com carinho no coração, o filme entrega bons easter eggs. Bons easter eggs, sim. Tá tudo ali. Seu momento, Marvete, vai fazer sentido quando você entrar no cinema pra assistir Doutor Estranho. Vão ser ali duas horas e pouquinha que você vai falar, cara, eu entendi esse filme de cabo a rabo. Porque eu sou fã da Marvel. Ele é literal, cara, quem não é fã da Marvel, e agora sim, sem nenhum problema de soar soberba como fã da Marvel, qualquer coisa assim, mas é real. Esse filme, ele é construído com base em tudo do MCU. Não é do tipo, ai, mas eu precisava ver Loki, ai, eu precisava ver Wanda, que é tudo. Ele tem referência a tudo do MCU. É complicado a gente julgar quem não viu nada, porque pra gente é impossível não ver as referências. É, é. Tá tudo ali. Então a história fica incompleta, se você não souber, fica confusa, talvez fique um pouco. Eu acho que fica um pouquinho, assim, porque tem algumas respostas que eles dão nesse filme que talvez as pessoas não saibam a pergunta. É. Entendeu? Tem essa questão. As pessoas podem olhar e falar, tipo, um personagem fala assim, ah, é porque é isso aqui. Aí a pessoa fica, tá, mas... É. Da onde veio essa... Da onde veio essa resposta? Pra quê? É, pra quê que serve essa informação, sabe? Isso pode acontecer realmente com algumas pessoas. Tô tirando como base minha mãe, por exemplo. Se minha mãe for assistir esse filme, ela vai passar o filme inteiro me fazendo pergunta. Nossa. Certeza. Nossa. É isso. Ainda mais nas viagens dimensionais. É, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Multiversais. É um filme muito agitado, você tem informação do início ao fim. É um filme pra você assistir duas vezes. Cara, deu, acho que vinte e poucos minutos de filme. Foi. Acontece uma sequência de cena que na hora que ela estava acontecendo, eu virei pro ponto e falei, eu quero ver esse filme de novo. Tipo, vinte minutos. Eu falei, eu preciso ver esse filme de novo. E aí eu falei pra igreja, eu preciso ver esse filme no Disney Plus pra ir pausando. Porque é uma cena lindíssima. É isso. Pegue suas expectativas, equilibre todas elas, equilibre suas emoções, não vá com muita sede ao pote. De novo, você terá respostas. Talvez não todas que você espera. Não, certeza que não todas. O filme tá cheio de efeitos visuais. Claro. Cheio. É um filme de magia. Primoroso. É um filme de multiverso. É um filme de personagens com poderes. A gente tem Doutor Estranho e Wanda. É. Se você assistiu tudo do Doutor Estranho até hoje e WandaVision, tu sabe exatamente o que esperar de poderzinho ali. Ah, e fora que tem personagens que vão surgindo e que você fica, nossa. Vai explodindo sua cabeça. No final, como você vai ficar passando a pós-crédito, vê a quantidade de empresas de VFX. É, VFX. Isso. É muita empresa que trabalhou nesse filme. Nossa, é muita. E é muito legal ver a construção que eles conseguiram fazer depois dessa bagunça de cronograma de pandemia e a bola que eles levantaram para o futuro do MCU. O que eu posso dizer é que Doutor Estranho não completou a barrinha de satisfação que eu tinha, mas me deixou mais ansiosa pelos conteúdos que ainda vem aí. É. Na Marvel, tanto no cinema, quanto no Disney+. Então vá dia 5 de maio assistir ao filme no cinema. Vou deixar o link da ingresso.com aqui na descrição. Boa! E ficou o tempo inteiro aqui no vídeo na tela, para vocês comprarem aqui pelo QR Code. É só apontar o celular o tempo todo que tiver aqui na tela o QR Code bonitinho. Você vai direto para o aplicativo ou para o site do ingresso.com para garantir o seu ingresso para a sessão de Doutor Estranho no multiverso da loucura. Boa, Cris Siqueira! Lembrando que essa semana ainda tem vídeo com spoiler aqui no canal e segunda-feira às 20 horas tem live comentando tudo sobre o filme com convidados especiais. Boa! Beijos! E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!